E agora a gente vai para o quadro Doutor Responde, aonde nós tiramos todas as suas dúvidas e essa é direcionada para as mulheres. Então, atenção mulheres, que nós vamos falar sobre menopausa e coração com o Dr. Claudio Bon Giovanni, cardiologista. Doutor Responde. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Onco Care. Há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Olha só a pergunta então. Menopausa e o coração da mulher. O que acontece com o coração? Como protegê-lo e fazer ou não a reposição hormonal do ponto de vista cardiológico? Quem fala sobre esse assunto é o Dr. Claudio Bon Giovanni, cardiologista. Boa tarde, Dr. Claudio. Maíta, boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. Eu vou ler a pergunta que você fez aqui. Boa tarde aos seus telespectadores. Você elencou algumas perguntas? Menopausa e o coração da mulher. O que acontece com o coração? Como protegê-lo? Fazer ou não terapia da reposição hormonal? Muito bem. É um tema legal, um tema bem atual. Menopausa e o coração da mulher. Então, o que acontece na menopausa? Assim que a mulher vai chegando próximo dos 45, 50 anos, existe uma diminuição da produção do estrogênio, basicamente. Que é o hormônio ligado mais à reprodução. O estrógeno, o que ele faz com a parte circulatória? Ele tem o efeito vasodilatador. Ele atua como dilatador do sistema arterial. Além do que, ele atua como estabilizador de membrana. O que significa isso? Ele protege aquela capa interna das artérias, protege o endotélio vascular. E parece que tem um efeito que afina um pouquinho o sangue, um chamado efeito antiagregante plaquetário. Ou seja, antes da menopausa, as doenças cardíacas, as doenças obstrutivas do coração, principalmente a doença coronária, ela é mais do público masculino. Três para um, mais ou menos assim. Quando a mulher entra na menopausa, que existe uma diminuição desse fator protetor, desse hormônio feminino, a incidência da doença cardíaca aumenta no sexo feminino, porque ela perdeu aquele fator protetor. Acrescido a isso, os hábitos de vida da mulher, dupla, tripla jornada, trabalha fora, é mãe, é esposa. A mulher começou a fumar um pouquinho mais, o nível de estresse aumentou, os hábitos de vida não ficaram saudáveis, porque ela saiu para trabalhar também. Então, a diminuição do estrógeno e uma má qualidade de vida do público feminino, isso faz com que depois do climatério, a incidência de doença cardicirculatória aumente na mulher. Como fazer para proteger? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas a receita de bolo é mais ou menos igual para todos os sexos. É procurar ter hábitos de vida saudáveis, evitar de fumar, se for hipertenso, controlar a hipertensão, manter controlados os níveis de colesterol, procurar ter hábitos de vida saudáveis do ponto de vista psíquico, ter um estresse controlado, fazer atividade física, enfim, controlar os fatores de risco que agridem o coração. E fazer ou não a terapia de reposição do estrógeno? Fazer reposição hormonal? Teoricamente, se você fizer a reposição do estrógeno, você causa um efeito protetor na mulher. Já tem vários trabalhos, alguns foram a favor, outros foram contra esse tipo de reposição. O que deve ser levado em conta? Primeiro, é a quantidade que você faz de reposição, quanto você usa de estrógeno para reposição na mulher. Então, isso aí tem que ser individualizado. O que significa isso? Só o profissional, só o ginecologista, em consonância com o cardiologista, discutindo caso a caso, se a mulher tem indicação ou não de fazer a reposição. Então, o ginecologista vai avaliar, ele vai pontuar os prós e os contras, os fatores de risco, se a pessoa tem indicação ou não de fazer reposição. Aos olhos da cardiologia, isso é algo bom, mas tem que ser individualizado. Não são todas as mulheres que podem fazer a terapia de reposição de estrogênio. Por exemplo, se você tem estória familiar de câncer de mama, se você tem alguma displasia mamária, você não pode. Agora, se você for muito sintomática, se você tiver osteoporose, se você tiver muitas ondas de calor, enfim, quem vai avaliar é o ginecologista. Então, em linhas gerais, o climatério tira o efeito protetor da mulher, isso é uma verdade. A incidência de doença cardíaca no climatério, pós-menopausa, aumenta na mulher. Isso é uma verdade, ela se iguala com o público masculino. E a reposição de estrógeno, quando bem indicada, quando bem avaliada, ela é benéfica, ela faz bem, ela promove uma melhora da qualidade de vida da mulher. É isso, Maíta, espero que eu possa ter ajudado um pouquinho você e os teus telespectadores, mas essa terapêutica tem que ser muito bem individualizada e só o profissional que pode indicar se a mulher tem ou não indicação de fazer essa reposição. Um abração, até a próxima. Obrigada pela participação, doutor Claudio Bonjuvani, um grande abraço.